Você vai conhecer hoje a fantástica história de uma das músicas mais legais de toda a história do rock. Então fique aí e assista o vídeo até o final. Starry to Heaven é uma música da banda Led Zeppelin composta por Robert Plant e Jimmy Page lá em 1971 para o álbum Led Zeppelin IV. E se você, assim como eu, acha essa música incrível, já deixa o seu like aqui no vídeo e mostra essa história para todos os seus amigos. A música tem uma duração de 8 minutos e é considerada até que grande, principalmente num cenário comercial musical e ela é dividida em várias sessões, indo do mais calmo até a parte mais intensa da música aos poucos. E os próprios integrantes da banda disseram que essa era realmente a intenção, fazer uma música dividida por sessões como vários artistas da época estavam fazendo. Em entrevista em 1970, Page disse É uma ideia para uma faixa realmente longa. Você sabe como Days in Confused e outras músicas desse estilo eram divididas em sessões. Bem, queremos tentar algo novo com órgão e violão que aos poucos aumentam de intensidade e em seguida entram as partes elétricas. Starry teve essa gravação entre os anos 70 e 71, lá nos estúdios do Island Records em Londres e também do Hadley Grand, lá em Hampshire. E a música começou a ser criada lá em 1970 com o Robert Plant e o Jimmy Page e eles começaram a criar lá numa casa de campo no país de Gales e a parte instrumental da música demorou um bom tempo para ser finalizada só que ela começou nessa mesma casa que os caras estavam que eu não sei pronunciar, vou deixar o nome aqui para vocês. O John Paul Jones, baixista da banda disse que depois que a dupla finalizou ali uma boa parte da música eles levaram até ele para ver o que ele achava e ele disse que ouviu essa música exatamente em frente a uma fogueira e ele começou ali a tocar uma gaitinha bem simples fez um riff básico que acabou dando ali uma boa introdução para a música e depois para as próximas sessões ele acabou indo do piano ali e acompanhando a guitarra do Page. E uma coisa engraçada é que o John Bonan, o grande batera do Led Zeppelin um cara que é inspiração para muita gente não estava conseguindo executar uma parte da música que vem antes do solo então pensa, se o cara que é um deus uma referência para todas as bateras de todo mundo pode errar, por que nós não podemos? Sobre a letra da música, Plant disse De repente, minha mão estava escrevendo as palavras Há uma senhora que está certa, tudo o que reluz é ouro e ela está comprando uma escadaria para o céu Eu simplesmente sentei, olhei para elas e quase pulei da cadeira Era uma divulgação cínica sobre uma mulher que sempre conseguia tudo o que queria sem dar a isso a devida reflexão ou consideração O primeiro verso começa com aquele cínico movimento da mão que foi suavizando depois E como todos os grandes artistas sofrem sempre com um produtor musical com um agente e tal Eles queriam muito, inclusive a gravadora queria Só que o próprio produtor musical da banda não estava muito afim porque achava a música muito longa Mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Queen em Borinian Rhapsody Mas passada toda essa treta aí dos caras a música realmente foi um estouro, foi sucesso entrou nos tops de todas as avaliações possíveis e é um dos grandes clássicos de toda a história do rock mundial Mas e aí, o que você achou da história desse hino do rock? Curtiu? Deixa o seu like no vídeo e se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito Eu vou deixar um botão para você assistir ao último vídeo do canal e também um atalho para você se inscrever caso você for novo por aqui Beleza? Até a próxima Falou!